Chegamos aqui ao final do nosso capítulo 20, e agora que a gente terminou o projeto, nós vamos colocar ele no ar, na nossa hospedagem gratuita do GitHub. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do seu curso de HTML e CSS. E finalizando o nosso capítulo 20, como você viu lá no desafio, você tem que fazer o site, já terminamos, já fizemos tudo, imagem com efeito parallax bem basicão, bem simples, tem efeitos muito melhores que esse, mas a gente fez o site, colocamos todo o nosso conhecimento à prova aqui nesse desafio, e agora nós vamos hospedá-lo, nós vamos colocá-lo no ar utilizando o GitHub Pages. Vamos nessa? Calma, 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 já já a gente volta para a aula. Deixa eu te dar um recado importante aqui do Estudonauta. Muita gente me pergunta nas redes sociais também, muita gente me pergunta aqui nos comentários do YouTube, mas Guanabara, eu estou aprendendo a linguagem de programação, sei lá, estou aprendendo Python, estou aprendendo HTML, estou aprendendo JavaScript contigo, meu código não funcionou, eu queria tirar dúvida contigo. Infelizmente, no projeto do Curso em Vídeo não tem como eu tirar dúvida de todo mundo que tem dúvida, senão eu não ia fazer outra coisa da minha vida, mas no Estudonauta, que é patrocinador desse curso também, a gente tem um fórum onde você pode falar com um dos nossos tutores, uma das nossas tutoras, e eles vão tirar dúvidas do seu código também. É importante deixar claro o seguinte, nós tiramos dúvidas no Estudonauta, no Curso em Vídeo não, mas no Estudonauta nós tiramos dúvidas relativas aos cursos que tem no Estudonauta. Não vai também assinar o Estudonauta falando assim, estou fazendo meu projeto final aqui da faculdade e deu erro, conserta aí para mim. Também não funciona assim, mas é uma ótima maneira de você aprender, onde você assiste as aulas, vários dos cursos do Curso em Vídeo estão lá no Estudonauta também, mas a grande diferença é que lá pelo Estudonauta, além de conseguir um outro certificado, certificado válido também, você não paga pelos certificados extras, você paga só mensalidade do Estudonauta, você também pode ter ajuda da tutoria. Torne-se você também uma aluna ou um aluno do Estudonauta acessando estudonauta.com ou então apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na sua tela. Espero que você goste bastante da aula que está começando agora, porque a tela já está chegando aí. Então, já estou com o código todo, eu não vou mexer em mais nada, já está feito o site. Se você não sabe como é que a gente chegou até aqui, é sinal de que você pulou alguma coisa. Espero que você tenha seus próprios arquivos para trabalhar, tudo bonitinho. E o que nós vamos fazer, vamos fechar tudo, tudo não, vou fechar o Visual Studio Code e o Google Chrome. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós já estamos com repositório de HTML e CSS aqui. Eu vou abrir no Explorer para ele ter aqui os meus arquivos. Eu vou abrir a pasta de desafios, o desafio 12, e aqui estão todos os meus arquivos, certo? Do nosso desafio atual, vou selecionar todos eles, vou dar Ctrl C, vou reservar aqui, já copiei, certo? Eu vou criar um novo repositório. Então, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui em File e vai clicar em New Repository ou Ctrl N. Clicamos aqui, repositório local. O nome do repositório, a gente já tem o projeto Android, agora a gente vai ter o projeto Cordel. Projeto traço Cordel. Vou botar aqui, projeto do Cordel de Milton Duarte. A gente dá o direito a ele aqui também. Aqui a gente vai salvar dentro de documentos e estudos, mesma coisa. Não vai ter Git Ignore e a minha licença, eu vou botar MIT. Não vou inicializar com o README, porque eu quero fazer ele hospedado, um projeto hospedado. Vou criar o repositório, ele vai criar um repositório local na minha máquina. Beleza, já está aqui. Vou clicar em Publish Repository, para ele publicar o repositório. Vou deixar projeto Cordel e vou desmarcar o Keep This Code Private. Eu não quero esse repositório privado, porque senão não dá para hospedar com o GitHub Page. Vamos clicar em Publish. Ele está publicando, está aqui em cima, a barrinha crescendo. Beleza, já está lá. Agora, o que eu vou fazer? Vou clicar Show in Explorer, para ele mostrar o repositório local. Ele já criou aqui a licença, o Git Attributes. E eu vou colar aqueles arquivos que eu copiei do desafio 12, Ctrl V, já está lá. Você tem que ter o arquivo index, que a gente já criou espertamente lá no início. E quando eu voltar aqui no GitHub Desktop, ele vai ver que eu já tenho o código inteiro do site, as duas imagens, o arquivo index, o style. Esse daqui eu nem preciso, eu posso até desmarcar. Eu não quero esse cordel moderno .txt, nem precisava. Deixa marcado. Está aqui, publicação do site. Vamos comitar. Comitando é só o repositório local. Quando eu clico em Push, ele vai jogar lá para o meu repositório remoto. Então, tudo que eu precisava fazer no meu computador, localmente, eu já fiz e já joguei diretamente para o meu repositório remoto. Agora, eu vou fechar o GitHub Desktop, vou fechar aqui e vamos abrir o Google Chrome para configurar esse repositório como uma hospedagem. Vou acessar o GitHub, já logado. Então, acessando o GitHub, ele já está logado no meu perfil Professor Guanabara. Se eu vier aqui no meu profile, eu já tenho aqui, ele não apareceu aqui. Apareceu, projeto Cordel. Se não apareceu o projeto Cordel aqui no seu, se você tem muitos repositórios, você pode clicar aqui em repositórios e vai estar aqui, projeto Cordel. Aqui no projeto Cordel, uma vez que você entre no projeto, você vai clicar em settings. Cuidado para não... tem que estar aqui, projeto Cordel. Clique em settings e aí nós vamos procurar aqui o GitHub Pages. Cadê? Cadê? Aqui, GitHub Pages. O GitHub Pages, por padrão, eu estou aqui como None e eu vou clicar em Master Branch. Cliquei em Master Branch, ele vai dar um reload na página e agora ele vai te dar o endereço aqui, Professor Guanabara.github.io barra projeto Cordel. Esse site, esse endereço, ele vai estar disponível para você, mas provavelmente não agora. Quer ver? Ele vai levar... Não, já está disponível para mim. Ele leva aproximadamente de 3 minutos a 30 minutos para ficar disponível. Isso depende muito do GitHub, no momento do GitHub, enfim. Está lá bonitinho. Deixa eu dar uma diminuída aqui, você vê se a letra vai se adaptando. A letra se adaptou lindamente. O site está funcionando normalmente, cara. Exatamente como você viu lá no primeiro vídeo, porque esse primeiro vídeo, o primeiro vídeo que você viu desse capítulo, eu gravei depois dessa aula. Então, está lá. O Cordel moderno de Milton Duarte, com uma cara, com uma apresentação bonitinha, criada por você e hospedada no GitHub. Você já pode pegar esse endereço do seu GitHub, não passa o do meu, né? Passa o seu próprio GitHub com o seu próprio projeto para os seus amigos, para matar eles de inveja. Mas não esquece de contar que você aprendeu isso no curso em vídeo. Não sei se você reparou, mas em todos os recados que eu estou fazendo aqui, todas as minhas aparições dentro desse novo módulo aqui do curso de HTML, eu estou utilizando essa máquina poderosa aqui. Na verdade, eu vim te dar uma dica. Se você estiver precisando de uma máquina para aprender programação, para rodar todas as ferramentas e de quebra, nas horas vagas, dá aquela jogadinha. Aqui ó, VivoBook 15 polegadas da ASUS. Esse modelo que eu estou aqui, ele tem processador de 11ª geração, um i7 de 11ª geração, 16 GB de memória, um SSD ultra rápido, padrão NVMe e tem duas placas de vídeo. Uma integrada na máquina e outra dedicada com 2 GB de memória. Então essa é uma máquina perfeita para você aprender muito, trabalhar, estudar e também jogar. Para maiores informações sobre essa senhora máquina aqui, você pode acessar em dois sites. Ou VivoBook.com.br ou AprendaComASUS.com.br Então é isso, encerrado está o nosso capítulo 20. Falei até bonito, falei no formato de cordel. Não porque não teve rima, eu não sou muito bom com isso. Mas a gente finalizou mais um projeto, um projeto bem simples, mas onde a gente aprendeu um monte de coisa baseado naquilo que a gente já tinha aprendido. E o desafio 12 justamente foi criar esse site adaptável ao tamanho da tela, com imagens parallax e já hospedado. Já você tem que botar a URL lá no seu material em PDF. Se você imprimiu, se você recebeu ele impresso, você tem que colocar o seu endereço lá, diretamente do seu site, como ele ficou hospedado. Espero sinceramente que você tenha gostado. Espero sinceramente que você tenha feito também junto comigo. E também quero te deixar um desafio aqui. Você não vai parar nesse exercício do cordel, nesse desafio do cordel. Você vai evoluir, vai tentar criar um outro site com outra proposta, com outra funcionalidade, utilizando esses recursos que eu apliquei aqui com você, que é o tamanho da fonte ajustável, que é a imagem rolando o site e o parallax, a imagem fixa lá no fundo. Então, tem bastante coisa para você aplicar e eu te recomendo que você crie um projeto, coloque no seu GitHub também e hospede ele e mostre para os seus amigos. Eu me despeço por aqui e no próximo capítulo a gente vai voltar aos estudos de HTML para ver mais uma coisa muito importante, que são as tabelas. Tabular dados é uma coisa muito importante dentro da construção de sites. Eu me despeço temporariamente por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí